Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube! DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe! É a lua da MC! É o Guizinho, diferentemente! MC o Chato! Que bandida treinada, na dança tira braba! Ela rebolando gostoso, os maloca viaja! Ela empina, ela joga, mexe a bunda, ela trava! Ela empina, ela joga, mexe a bunda, ela trava! Que ela é profissional e dá sentada malvada! É que ela é profissional e dá sentada malvada! Eu boto a mão no joelho, fosse cara de safada! Eu boto a mão no joelho, fosse cara de safada! Eu dou-se, 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 sentada malvada! DJ Diego, a mídia aceita meu amor Que bandida treinada, na dança tira a braba Ela rebolando gostoso, os maloca viaja Ela empina, ela joga, mexe a bunda, ela trava Ela empina, ela joga, mexe a bunda, ela trava Ela é profissional e dá sentada malvada É que ela é profissional e dá sentada malvada Eu boto a mão no joelho e fosse cara de safada Eu boto a mão no joelho e fosse cara de safada DJ Jojo, o rei das novinhas